Jô Trispeza A gente chorava, a gente sofria Triste, enganada e nada podia Nem o mundo todo nada resolvia Só dava remédio e a gente dormia Até que eu via apareceu A água valente, desceu sempre o doer Juntou uma luta com a ajuda de Deus E foi de repente que aconteceu O teu carinho nos deu a mão Somos graça a ela de todo o coração O teu carinho nos deu a mão Somos graça a ela de todo o coração Agora vivemos para cantar Levando a alegria das meninas de sonhar Agora vivemos para cantar Levando a alegria das meninas de sonhar Jô Trispeza Vem vida Alegria Brincamos de rodas De noite, noite e dia Jô Trispeza Vem vida Alegria Brincamos de rodas De noite, noite e dia gobierno Cisanda 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 Cisandinha Vamos todos cisandá Vamos dar meia volta Vem chegar Cisanda Obrigado.